Confesso que te amai Confesso Não coro de o dizer Não coro Pareço outro ser Pareço Mas lá chorar por ti Não choro Fugir do amor Tem o seu preço E a noite em claro atravesso Longe do meu travesseiro Começo a crer Que não esqueço Mas lá perdão não te peço Sem que me peças primeiro De rastos a teus pés Perdido Fugir do amor Tem o seu preço E a noite em claro atravesso Longe do meu travesseiro A mim já não me pertences Mas lá vencer-me não vences Porque vencido estou eu De rastos a teus pés Perdido Perdido Te adorei Até que te encontrei Perdida Agora já não sou Na vida o teu amor Mas foste o grande amor Da minha vida Da minha vida Perdido Tchau 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 Tchau